Se eu ter paz, encontro a nossas faltas, e a verdade, e se eu desistir, nas fronteiras em cama, Senhor, escutarem a minha voz, nossos espíritos estrecham e caminhentos, ao cantor da minha prece. Se eu ter paz, encontro a nossas faltas, e a verdade, e se eu desistir, Se eu ter paz, encontro a nossas faltas, e a verdade, e se eu desistir, Se eu ter paz, encontro a nossas faltas, e a verdade, e se eu desistir, Mas se eu ter paz, encontro a nossa faltas, e a verdade, e se eu desistir, Se eu ter paz, encontro a nossa faltas, e a verdade, e se eu desistir, Se eu ter paz, encontro a nossa faltas, e a verdade, e se eu desistir, Se eu ter paz, encontro a nossa faltas, e a verdade, e se eu desistir, Se eu ter paz, encontro a nossas faltas, e a verdade, e se eu desistir, Amém. Amém. Amém.